Olá pessoal, a entrevista de hoje é com Delton Batista, personalidade conhecida e reconhecida no Brasil pela trajetória de 25 anos à frente do marketing, dos negócios de grandes empresas, nós vamos bater um papo com ele. Delton, obrigado por me receber, por conversar conosco. Obrigado demais, amigo Jairus. Bom, você teve um período que você andou por fora de Santa Catarina, mas você teve uma boa parte da sua vida, você desempenhou suas funções aqui. Eu queria que você falasse para a comunidade acontecendo aqui, quem é o Delton Batista? Opa, olha, Santa Catarina é um estado a quem eu devo muito, muito. E na verdade eu sou formado em economia, minha carreira profissional começou na indústria têxtil, e foi em função dessa indústria têxtil, do Santista Têxtil, do Dalina que me trouxe à Santa Catarina naquele momento. E eu acabei construindo a minha carreira e a minha vida pessoal também aqui no estado. Conheci a minha esposa em Blumenau, a Charlene, minhas filhas, uma nasceu em Blumenau, a Dalina e a Samanta nasciam em Florianópolis. E ao longo de 25 anos de carreira executiva, o primeiro momento, o ciclo do Santista Têxtil, da Moda, Santista Têxtil e do Dalina, o segundo ciclo no universo de telecomunicações, Brasil Telecom e Oi, e um terceiro momento no ciclo de comunicação, publicidade com o grupo RBS, NSC. Então, foram 25 anos convivendo com esse estado, ou como diretor regional sul, ou com operação nacional, mas sempre temos Santa Catarina como um grande ponto de apoio. A tua formação em economia se deu aqui, o que você estudou além de economia, dá uma ideia dessa tua formação. Eu sempre fui apaixonado por ciências econômicas, eu entendo e faço uma grande analogia da economia com as vendas. Na verdade, economia é uma ciência, mas é uma ciência social. Você não tem regras prontas que possam ser adaptadas de um lugar para outro. Assim como a atividade de mercado, a atividade de negócios. É uma ciência, mas é uma ciência humana. Então, eu me formei em economia, depois eu fiz pós-graduação em MBAs, Fundação Estúdio Vargas, IBMEC, Fundação Dom Cabral. Tive a oportunidade de fazer extensões e pós-graduação na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, mas sempre o IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercados Capitais, mas sempre nesse universo entendendo a economia como a atividade de marketing. Até no início, no Brasil, a tradução de economia e de marketing era de mercadológica, mercadagem. Então, a economia e a consciência econômica, na verdade, é o estudo de marketing no seu sentido mais amplo. Preço, elasticidade, oferta, demanda, empresa, governo, consumo. Então, de algum modo, eu sempre estive ligado, tanto na parte acadêmica com a economia, como na parte de negócios, nesse universo de mercadológica. Essa é a tua formação que você fez pensando nas empresas que você estava naquele momento ou no futuro que você está vivendo agora? Foi bem intuitivo. Eu sempre, o que me atraiu no curso de economia, naquele momento, o Brasil tinha nas figuras dos seus ministros da fazenda, dos ministros da economia, como uma pessoa estratégica. Isso foi muito forte nos anos 80. Eu sempre admirei alguns economistas internacionais ligados à tese do desenvolvimento econômico e regional. E no Brasil, ilustres líderes vieram do segmento de economia e eu sempre entendia que esse era o caminho para prover renda, crescimento. Então, intuitivamente, eu acabei, não sei o que que retroalimentou o que, mas, de algum modo, a minha vida sempre esteve ligada a esse olhar do setor produtivo, dos negócios, de como o mercado pode melhorar a vida das pessoas, da sociedade. No final, é disso que se trata. Bom, 25 anos em três grandes setores e bem distintos, né? Textil, telecomunicações e publicidade, que é o negócio da RBS. Como é que você se viu trabalhando nisso? O que você acrescentou para as empresas e para ti em cada um desses ciclos? É o que tem de ponto em comum, o fio condutor de tudo, sempre foi a atividade comercial. De algum modo, eu sempre olhei essas organizações com produtos e serviços incríveis, mas que tinham uma certa dificuldade de fazer isso chegar ao consumidor ou ao seu cliente. Então, sempre me fascinou a ideia da comunicação no sentido de fechar o negócio, de fazer a conversão do negócio, né? E, com o passar do tempo, a gente foi observando como isso é uma demanda forte no Brasil. A gente tem muita literatura de marketing e pouquíssima de vendas, de negócios mesmo. E o que tem, ou é acadêmico, de alguém que nunca lidou com o mundo real, ou é de americanos, teses importadas, que não se aplicam à nossa realidade. Foi esse o motivador de eu ter escrito meu livro em 2015, né? Juntando esses 25 anos de experiência profissional, liderando áreas de negócios e áreas comerciais de grandes grupos, de diversos setores, com a minha experiência acadêmica, né? Essas escolas, especialmente as internacionais, é uma das principais escolas de negócios do mundo que eu tive a oportunidade de vivenciar em algum período. E, principalmente, com o que eu acompanhei, do que funciona, do que não funciona, e aí eu desenvolvi o que a gente chama de método 8W, que é essa jornada de construção de valor, né? Como fazer com que o produto ou serviço tenha um valor percebido, né? Fugir da tabela de preço e ir para uma negociação complexa, né? Porque as empresas vendem, as pessoas, às vezes, não querem comprar. É complicado esse negócio, eu preciso vender, mas o cliente não quer comprar. Nos 13 momentos dos 25 anos, você sempre esteve ali conectado com o consumidor para vender, buscando o consumidor ou estava em estratégia? Dá uma ideia disso também. Não, eu sempre tive a lógica do cliente do mercado, sempre fui aquele profissional que tinha uma meta a ser cumprida, né? Sempre brinquei que algumas das áreas ditas estratégicas falavam do futuro, do longo prazo, e eu brincava, ó, a chegar nesse longo prazo, a gente precisa de alguns curtos prazos que se atingem superando metas, né? Então, a minha lógica sempre foi trazer esse conceito, essa metodologia e o mundo acadêmico para a aplicação, para a realidade, para realmente, e eu tive essa oportunidade de construir, vivenciar times de alta performance, e um time de alta performance comercial não é algo que você chega, conquista e acabou. Você tem, na verdade, momentos de alta performance, né? E alguns desses ciclos a gente fez coisas extraordinárias, crescimento exponencial, conquista de mercado, prospecção, e é isso que eu sempre vibrei, estar à frente dessa atividade dita executiva. Então, ao longo desses 25 anos, eu olhei isso, observei, principalmente como executivo, e quatro anos atrás eu fundei minha empresa, inicialmente como conselheiro de outros grupos empresariais, nessa ótica de mercado, e depois a gente foi evoluindo para os três pilares que a gente atua hoje, na estratégia, desenvolvimento e inovação. Nós noticiamos a chegada da 8R, inclusive, com Daniel Araújo, junto com você, Hans Donner, isso aconteceu aqui, publicou, então boa parte da comunidade sabe que você, hoje é um empreendedor sem crachá, sem carteira, botando o seu ali todo dia. Fala um pouquinho do, desculpa, da 8R, falei do Daniel Araújo e Hans Donner, deve ter outros negócios que eu usei. E rapidamente, o que é 8R, além do número infinito? Claro, na verdade 8R é a minha empresa, sempre foi, eu sou fundador e eu que estou à frente da empresa, somente eu, aquele outro projeto que existe ainda, o projeto da Mawar Ventures, que é um projeto com outros players, como você citou, diversos parceiros, buscando uma lógica de inovação aberta. É um dos negócios que eu participo, assim como invisto em algumas startups, e participo de alguns conselhos de empresa, mas a 8R sempre foi um projeto meu, um sonho meu, e é um desenho que eu lidero e atuo 100%. Qual que é a lógica da 8R? A brincadeira é o 8, é o infinito, o R de resultados, é a lógica do sem limites. Todos os projetos que a gente assina, é o projeto da empresa ou da pessoa sem limites. Ele parte da lógica de que área comercial é que liberta uma organização, é o fator ou de expansão ou de limitação do crescimento. Então, a 8R é uma operação, um hub, um escritório de negócios, que atua com grupos empresariais visando o crescimento exponencial desse grupo. Nosso cliente típico é uma empresa que fatura entre 100 e 500 milhões de reais, uma empresa vencedora, que está crescendo bem, 5, 10, 20% ao ano, mas poderia multiplicar o seu crescimento por 2, por 3. São empresas que têm profissionais de alto nível. Sim. E como é que vocês se relacionam? Qual é a ciumeira que gera lá? Não, não tem, porque, na verdade, o 8R surgiu um pouco do que eu gostaria de ter tido de suporte e de apoio quando eu era o executivo à frente das organizações. Então, quando eu estava com a solidão da tomada de decisão para os resultados, nas organizações, todas as áreas opinam, articulam desenhos e planejamentos, mas, no final, quem tem que fazer a entrega é a área de vendas, que tem um head, tem uma equipe. E eu sempre pensei, poxa, a gente precisava de uma organização que ajudasse, assessorasse de uma maneira executiva, de uma maneira assertiva, essas empresas para darem saldos. Afinal, eles não têm com quem trocar em sites diferentes, até porque estão focados no seu business. Então, a 8R atua em grupos empresariais em crescimento, mas visando acelerar fortemente esse crescimento, em três pilares. Estratégia, revisitar a narrativa, o posicionamento de mercado, o discurso, a causa, o propósito dessa organização, isso é fundamental para a área comercial, os seus processos, rotinas, revisitar, ressignificar a área comercial na organização. Um segundo bloco, que tem a ver com capacitação, desenvolvimento de líderes, diretores, executivos, heads e até os times comerciais da ponta, representantes, vendedores, para fazer com que aquela estratégia seja alcançável e executada pelo time de vendas. E tem um terceiro bloco, que a gente chama de inovação comercial e máquina de vendas, que é quando a gente supervisiona, ou até assume completamente, como outsource, a operação de pré-venda, prospecção da empresa. Então, a gente faz um trabalho de monitorar, e ao lado desse time comercial, esse processo de vendas. Os projetos, fundamentalmente, se baseiam em uma lógica de participação nos resultados adicionais. Então, não se enquadra como uma consultoria, na medida que é pele em risco. A gente está junto no projeto, e o grande objetivo nosso é participar de um pedaço desse salto exponencial, desse crescimento da organização. E qual é a vantagem para uma empresa contratar a UPR, em relação ao time de marketing que conhece profundamente as dores da empresa? É bastante complementar, né? As operações de marketing, as agências lidam com branding, comunicação, publicidade, as externalidades da organização. E vários projetos nossos, a gente atua em sintonia com esse universo, seja internamente na empresa, ou seja, quando a gente tem agência de comunicação. E a nossa parte é a parte mercado orientado, vendas, negócios, né? É como fazer a execução dessa estratégia, como ressignificar a área comercial para esse propósito. Então, a gente leva para essa empresa, em crescimento, uma inteligência multidisciplinar de profissionais relacionados à inteligência de vendas, análise de mercado, planejamento comercial, canais de vendas, posicionamento digital de vendas, treinamento, narrativa B2B. A venda complexa, consultiva é diferente muito da venda pessoa física ou venda digital, varejo. Tem uma lógica, uma metodologia a ser construída. Então, a gente leva esse conjunto de informações, esses mais de 25 anos de literatura aplicada, condensada, de forma customizada, para acelerar a empresa. Bom, eu trabalhei em grande empresa e eu sei qual é o problema que você tem quando você tem uma empresa de fora, vir pegar um brief, que às vezes você não sabe bem qual é, para onde você quer ir, e passa de uma maneira que é decodificado, vai para lá, vem um monte de coisa de comunicação que você... Bom, mas não era bem isso. Tem muito cliente que tem competência na construção do brief, mas tem muitos que não têm. Vocês vão suprir essa deficiência de entender efetivamente o que é necessário naquele brief e decodificar isso para as agências de comunicação? Vocês vão interferir na comunicação também? Exatamente. Na verdade, crescer toda empresa quer. Nenhuma empresa estabelece para 2022 um momento, um planejamento de não crescer. Situações raras, né? E existem muitas iniciativas nas organizações nesse sentido. Mas, em geral, elas estão dispersas, sem uma metodologia integradora, e então a 8F funciona como uma espécie de PMO. A gente integra todas as iniciativas existentes, a gente revisita a arquitetura estratégica da área comercial e de mercado, e assim a gente consegue até ajudar a empresa a dizer o que ela precisa de uma agência de marketing, de uma assessoria de imprensa, de comunicação. De outro modo, boa parte das empresas nem sabe o que pedir, o que gerar de briefing, de demanda. Então, de fora para dentro, olhando, a gente tem toda uma área de diagnóstico, pesquisa de mercado, cliente oculto, pesquisa de satisfação do cliente e pesquisa concorrencial, diagnósticos do time comercial atual, a gente pega todo esse conjunto de informações e, junto com o nível 1 da empresa, estabelece o planejamento de crescimento. Então, a gente está falando de uma empresa que fatura 100 milhões e que a nossa jornada a gente vai fazer juntos, que essa empresa chegue ao tão sonhado um bi. Então, como a gente vai, step by step, construir uma área comercial que seja a impulsionadora do crescimento e não uma área passiva, onde o marketing desenha, entre aspas, uma estratégia, às vezes até via uma agência muito competente para isso, entrega e depois pede para a área comercial executar, sem ela ter sido parte do processo, sem ter sentido. Muitas vezes... A área de vendas fica sabendo da comunicação no ar, né? No domingo, no fim de semana. E aí, a campanha ou a ação não surtiu efeito esperado e a culpa é até do marketing, ou da agência, quando, na verdade, não foi construído esse ecossistema comercial. Então, eu vi isso muitas vezes e sempre me angustiou como profissional de vendas esse elemento. Então, a 8R nasceu com essa lógica. Muito bom. Quatro anos de 8R. Você deve ter vários clientes já experimentado o método. Destaque um em um case. Bem rapidinho. Bom, a gente está com projetos hoje com a Urbank, uma empresa da área de serviços, facítios, em franca, expansão no segmento privado, né? A Gated Group, uma empresa do setor de cuidado, bem-estar, né? Cresceu muito com a pandemia. A Gated Group é uma crise extraordinária. São quase 6 mil itens no seu portfólio. O que vocês fizeram nessas duas? Você deu duas, dois, o que vocês fizeram? Diagnóstico, prognóstico, resultado? Toda a revisão do planejamento estratégico comercial, desenvolvimento da narrativa, treinamento dos times de venda e crescimento exponencial em cada um desses cases, né? Mas temos cases no setor de saúde, seguro, tecnologia, real estate, finanças. Na verdade, a lógica da venda B2B, a lógica da venda corporativa, dependente do produto ou serviço, é a mesma, que é essa lógica de gerar valor, né? Essa lógica de construção consultiva de longo prazo, que é o que boa parte das organizações não compreendem, a diferença de venda de um produto ou serviço para um consumidor final ou para uma empresa, para um CNPJ. Existe uma necessidade, uma lógica muito diferente, que é o que a gente procura imprimir os projetos. Pois é, tem muita gente que fala em fidelizar o cliente, a fidelidade do cliente, mas agora eles estão falando em lealdade do cliente. Qual é a diferença, qual é a semelhança disso? É, e mais do que lealdade, ter fãs, né? Então, a atividade comercial na venda B2B, que é um relacionamento de longo prazo, de um comprador crítico, que conhece muito do negócio, um comprador profissional, né? Essa lógica de fidelizar, de gerar novos negócios, ela mudou de patamar. Agora, a empresa não pode mais vender um produto ou serviço, ela tem que realmente ajudar o cliente a fazer novos negócios. A gente foi educado num modelo em que você tinha os agentes, o seu cliente, o seu fornecedor, o seu concorrente. O mercado atual, um elemento pode ser as três coisas ao mesmo tempo. Você está negociando com alguém que é seu cliente, também lhe fornece e também é seu competidor em algum segmento ou mercado. Agora, a gente não foi educado para esse novo mercado tão complexo. Esse é o novo desafio, você construir novos produtos, novas soluções para esse cliente, desenvolver novos negócios. Para isso, você precisa de uma área comercial de um outro nível. Não apenas uma área comercial passiva, que receba instruções, manuais de procedimento e tabela de preço, catálogo. Você precisa de uma área comercial que seja realmente o espírito do dono da empresa. Uma área comercial ambiciosa, empreendedora, criativa. Essas qualificações, esses atributos fazem parte de um novo perfil de área comercial e de profissional. E é isso que, para nós, é muito legal. A gente está... O grande sonho da 8R é participar do novo ciclo de expansão das empresas. E principalmente as empresas vitoriosas, que acham que porque chegaram num ponto, já atingiram muito e tem menos a conquistar. A gente quer quebrar essa lógica. Tem muito, muito mercado para buscar. Coca-Cola se vê isso todo dia. Muito, muito mercado. Mas você falou que uma empresa fatura entre 100 e 500 milhões. Quem tiver 50 milhões não pode ser cliente de você. Nós temos diversos módulos e projetos, que não é o ciclo completo, mas a gente é convidado muito para programas de treinamento e capacitação específicos, para implantar os módulos apenas da máquina de vendas, que é gerenciar ou assumir o outsource de pré-venda e prospecção para clientes. Temos projetos pontuais de planejamento estratégico da organização, revisitar a área comercial. O Sebrae, de Santa Catarina, é um cliente nosso na lógica de planejamento de marketing comercial, de revisitar, com influências em sites diferenciados, esse novo olhar. Então, realmente temos produtos, soluções para diferentes segmentos, mas o core nosso é essa empresa vitoriosa, sólida, que pode crescer muito mais. Temos um cliente, uma multinacional, uma empresa sediada, uma empresa britânica, a 5E, do Brasil, que opera no segmento de produtos, insumos para harmonização facial, vende para clínicas médicas, odontológicas, um mercado em crescimento enorme, eles faturam em libras o equivalente no Brasil a algo em torno de 300 milhões de reais, mas que tem um mercado extraordinário e também atuando com eles em projetos de inteligência de mercado, de analíticas. Mas, fundamentalmente, o sonho é ser parte do crescimento de grupos fortes. Você assumiu o LEED Santa Catarina, que é uma franquia do LEED Nacional, que está completando 10 anos no ano que vem aqui em Santa Catarina, pelo Wilfredo e pelo Zé Neto. E o que fez você aceitar o desafio de superar o trabalho de 10 anos do LEED, que é sólido, né? Claro. Na verdade, o convite do Wilfredo, do Zé, o primeiro momento foi até eu resistir, disse que não, porque eu tinha brincado, depois de 10 anos na DVB, e eu falei, pô, chega de associativismo, né? Mas eu recusei, declinei no primeiro abordagem, na segunda, depois fui convencido e é apaixonante, o associativismo empresarial é apaixonante, né? Nesse meu novo momento, o LEED tem uma retroalimentação, tem uma sinergia, porque lidando com o universo do LEED, das empresas que faturam acima de 200 milhões de reais por ano, empresas de altíssimo nível, de excelência, e numa conexão global, brasileira e de unidades em todo o mundo, né? O objetivo é fazer com que essa agenda positiva, esse novo perfil de liderança, que realmente mude a economia, mude a sociedade, seja a tônica do nosso Estado. Então, a minha bandeira, a minha causa à frente do LEED, e muito em sintonia, é claro, com o nosso comitê gestor do LEED, do nosso presidente do comitê gestor, é uma bandeira de impacto, como as organizações catarinenses podem mudar o seu nível de impacto na sociedade, seja pelo ISG, né? Responsabilidade Social, Governança, Sustentabilidade, seja por gerar valor. Nós precisamos de mais empresas catarinenses fazendo IPO. Nós precisamos de empresas catarinenses que saiam do seu ambiente apenas familiar e que retornem com crescimento para a sociedade, que já tem mais valor, né? É difícil. E essa é a pauta que a gente está querendo impelir. Muito bom. Você esteve agora em Portugal justamente na semana em que aconteceu o Web Summit. Você não foi lá somente para assistir coisas de tecnologia e conviver no meio de 42 mil pessoas do ano inteiro e que vão buscar um novo em tecnologia. Qual foi o objetivo da sua viagem? O que você destacaria para a comunidade acontecendo aqui do Web Summit? O que você viu lá? Legal. Bom, o Web Summit sempre tem uma experiência maravilhosa. Basicamente, essa edição pós-pandemia, ela era muito importante do ponto de vista simbólico, né? Do novo mundo, da nova economia. Eu destaco como principais discussões justamente referendar essa tese que eu estava falando anteriormente. As empresas precisam ir para o impacto. Uma das discussões principais fala-se não só que a empresa tem que ter propósito e uma causa, mas que mais do que isso, a empresa tem que ter uma obsessão por algum tema que seja positivo para a sociedade. E com sinceridade, né? Com verdade. Que não seja fake, né? O greenwashing, né? Então, essa foi a tônica do Web Summit. Muitas discussões a respeito do futuro do trabalho, remoto, presencial. Muita discussão sobre o papel e a responsabilidade das empresas de tecnologia na sua questão da privacidade, os limites, né? Para as empresas de tecnologia. Teve uma meia-culpa lá no dia. É, isso. Teve uma autocrítica, assim, do que está se avançando além do ponto, né? Muita discussão sobre ferramentas, softwares e inovações disruptivas. Na área de marketing e vendas, muito focada nessa ideia de acelerar o growth, né? Que está muito hoje ainda ligado a digital e pessoa física e varejo. E a gente está trazendo para a lógica do B2B, do crescimento corporativo, né? Então, o Web Summit é um grande recado da nossa presença internacional, né? E do ponto de vista da 8R, eu tive uma agenda muito relacionada a... A gente está discutindo aí com parcerias, no futuro próximo aí, com a nossa presença mais formal quanto o escritório de 8R lá. Porque uma das frentes nossas da 8R Global é ajudar as empresas aqui em alguns aspectos de internacionalização. Um deles é intensificar as missões empresariais de catarinenses e líderes para Dubai, com a 8R que esteve agora presente, Web Summit, Vale do Silício, Israel. Uma outra questão, especialmente com Portugal, Espanha, mas principalmente com Portugal, a proximidade e a afirmidade com Santa Catarina. Ano que vem, o ano bicentenário da independência do Brasil. Eu tive a oportunidade de estar em uma reunião, em uma audiência com o presidente de Portugal, onde discutimos essa necessária aproximação empresarial. É muito interessante como Portugal conhece tanto o Brasil e nós, na média, conhecemos tão pouco sobre a vida econômica, política e social do Portugal. Então, tem muitas oportunidades que a 8R quer desenvolver para ajudar as nossas empresas a terem mais pontos de presença na Europa, por exemplo, a partir de Portugal, melhorar a nossa internacionalização, melhorar a nossa globalização. E tinha uma terceira agenda, eu visitei algumas instituições acadêmicas procurando aproximar a lógica de educação executiva e programas de imersão de executivos, que a 8R vai estar representando aqui. O intercâmbio? O intercâmbio de ponta a ponta. A gente não chegou ainda a formalizar as primeiras visitas e impressões, mas a lógica é intensificar essa jornada de capacitação global dos nossos empresários e executivos e a 8R ser esse canal aí de conexão com o mundo. A distância presencial, com eventos vindo gente de lá? A nossa lógica sempre... A nossa lógica tem sido sempre de mesclar digital, mas também com o intercâmbio técnico, com visitas. Existem algumas soluções, inclusive de mestrado de negócios em Portugal, com intercâmbios muito acessíveis para os nossos empresários, para poder fazer essa presença mais forte. Essa lógica da educação é muito presente para mim, para a 8R, tudo que a gente falou aqui hoje tem a ver com capacitação, treinamento, cursos e insights externos que a gente teve a oportunidade de participar. Então, para mim, não faz sentido desenvolver um novo ciclo das empresas de crescimento ou do Estado se não passar pela temática da capacitação e da educação executiva. E, infelizmente, isso ainda é um ponto relegado ao segundo plano, seja pelas empresas, que têm investido muito pouco nos seus empresários executivos nessa lógica de atualização internacional e acadêmica, treinamentos, enfim. As empresas treinam muito, ou acham que treinam, sobre produto, mas não sobre soft skills e gestão de modo geral, negócios. E também pela iniciativa individual dos líderes. O líder tem que ser o primeiro dono da sua formação, da sua atualização. E, de verdade, com o mundo que estamos vivendo, não dá para dizer que ninguém sabe muito, não. Está tudo por ser descoberto. As surpresas, vamos chamar assim, do que a gente tem visto aí, têm sido cada vez maiores. Você tem tudo por fazer. Então, educação continuada executiva é determinante. É, transformação digital tem muita empresa que ainda é analógica, né, do ponto de vista de processos e de inovação e futuro. Ok, transformação digital. Você vai procurando às 21 horas, procura no sábado uma solução. Não, segunda, sexta... E, além disso, estão muito ligadas a ferramentas, sistemas, software. Pouco a cultura digital. A cultura de um pensamento rápido, disruptivo. Como eu falei, se antes tínhamos cliente, fornecedor e concorrente, o pensamento digital hoje vê que isso tudo pode estar misturado. E por que não fazer parcerias com concorrentes? Existem temas que são de interesse comum. Por exemplo, combater a pirataria, influir numa regulação que seja positiva para o setor, defender melhores práticas de governança. São temas em comum, inclusive com o concorrente, né. Então, aquela lógica de empresas fechadas em si mesmo, em laboratórios confidenciais, sigilosos, aguarde que brevemente vai lançar uma grande novidade, isso acabou. A gente precisa estar aberto, a inovação é aberta o tempo inteiro. O tal das análises preditivas, né, você consegue fazer projetos hoje, para daqui a cinco anos, com dados reais do que vai acontecer lá. Pode parecer brincadeira e mentira, mas isso é possível. Claro que vai. Antigamente você fazia um plano estratégico em base do Nilson do ano passado. pegava os dados do ano passado e projetava para o ano que vem. Hoje é, você pode ver, tem informações para daqui a dois anos. Para encerrar a nossa conversa, que eu ficaria dois dias aqui conversando contigo, quais são os cenários para 2022? Tem pandemia, tem 5G, tem a volta ao normal, velho normal, novo normal. 2022, para a qualidade acontecendo aqui, que você conhece bem, diga aí. Assim, o olhar que eu tenho visto aí, como participante de vários grupos empresariais, conversando com muitas lideranças de diversos setores, tudo leva a crer para o início de um novo ciclo, né. Então, a gente esgotou e a pandemia, com a normalização das atividades, né, e com o avanço da vacinação, toda a nossa crença aposta é no início de 2022, de um novo ciclo de crescimento e de prosperidade das organizações, com muitas contradições, empresas indo muito bem, outras ficando pelo meio do caminho. Acho que é um jogo que vai ter muita mudança nesse tabuleiro. zero, o videogame, né, então começa, tem um reset, um começar de novo, né, que entre os sobe e desce, no meu olhar, vai ser de crescimento, a média, o somatório, a resultante desse novo ciclo que começa é de crescimento e prosperidade para as organizações, mas vai ter muita contradição, muita empresa sólida, reconhecida, vai ficar pelo meio do caminho, e novos agentes, empresas emergentes, líderes emergentes vão surgir. Então, acho que a grande mensagem é a gente estar conectado para construir juntos esse, ter menos surpresas se a gente puder construir juntos de maneira mais consciente esse crescimento. Mas a palavra-chave é querer crescer. Eu vejo ainda muito da boca para fora a ideia de, não, vamos crescer, vamos melhorar, e pouca efetividade para que isso aconteça. O crescimento de uma organização individual não é apenas por intenção, tem que ter plano, tem que ter ação, tem que ter execução, tem que ter princípio, meio e fim. Eu ainda vejo muito predominar o, vamos deixar como está para ver como é que fica, vamos ver como é que fica com as coisas daqui para frente, como é que vai ser o ambiente político, como é que vai ser o cenário econômico, os juros, o câmbio, olha lá, vamos esperar um pouco. Não tem que esperar, o líder vai fazer acontecer independente das circunstâncias. Tem que ter os planos B, C, para... Eu estou muito confiante nesse sentido de que tem uma oportunidade muito boa, mas que não vai ser, entre aspas, fácil. Não vai bastar ter um produto incrível. Startups com produtos extraordinários não faltam. O que é que é o problema? Qual que é o gargalo? Vendas. Seja por uma startup, seja por uma empresa consolidada, o desafio é vendas. Sem dúvida. Bom, uma mensagem final sua para a comunidade, fica à vontade. Terminando aqui, pessoal, obrigado pela audiência, espero que tenha gostado. Delto, agora se despede de você. Obrigado, Jailson, por tudo acontecendo aqui. A gente é fã, participa e acompanha de tantos anos. Desejo todo o sucesso do mundo. Temos, dia 24 de novembro, o Prêmio Líderes, que vai ser o grande evento do ano de reconhecimento a quem fez a diferença no enfrentamento e na superação da pandemia. Vai ser um momento muito especial. E convido a todos a acompanharem a 8R e as atividades do LIDI e todas as lideranças se incorporarem e fazerem parte do associativo empresarial, seja em que instância for, em que organização puder participar, mas essa ideia de que juntos a gente consegue causar mais impacto, ela é muito verdadeira. E para quem não tiver oportunidade, desejo aí um fim de ano, uma reta final aí de muitos resultados e fechamento de negócios. Se Deus quiser. Obrigado, Delta. Sucesso para ti, para a empresa e para os teus negócios. Tudo de bom aí, hein? Pessoal, até a próxima.